Olá pessoal! E o nosso vídeo de hoje é muito simples. Vocês lembram dessa garrafa quadrada? Beleza, né? Então, muito sucesso essa garrafa! Agora, vamos estar repetindo esse mesmo modelo, porém, eu vou estar utilizando hoje a técnica do falso ripado, porém, vai ser do meu jeito, tá bom gente? Eu tenho aqui outra caixa, ó, caindo os pedaços, totalmente velha, acabada, uma caixa de sapato. Então, vamos estar fechando essa caixa e vamos utilizar fita crepe, beleza? Vamos também utilizar, ó, isso aqui é de papel toalha, né? Aquele rolinho que vem enrolado papel toalha, vamos precisar disso aqui. E também um pouco de areia para dar sustentação à nossa garrafa, que vamos estar colocando aqui dentro, ó. Vamos colocar aqui dentro, vamos fechar essa garrafa, vamos fechar desse jeito aqui, ó. E vamos estar utilizando a fita crepe, né? Para fazer a união aqui da tampa com a caixa e deixar ela bem fechadinha, ok? E depois disso, eu vou voltar para a gente continuar. Pronto pessoal, voltei. Ela já está totalmente, ó, bem fixa aqui com a fita crepe. Agora, gente, vou dar uma dica para vocês de modelo que podemos estar fazendo aqui. Se vocês quiserem, podem estar fazendo esse modelo aqui. Aí vocês colocam a parte aqui da boquinha da garrafa, pode diminuir o tamanho. Ok? Vai ficar beleza. E também podem estar fazendo uma garrafa assim. É um modelo bem diferente, ó. É bem diferente mesmo. É um pouquinho estranho, mas depois que você fizer todo o trabalho, né, vai ficar outra coisa. Não vai ficar assim. A gente olhando assim, realmente fica um negócio meio esquisito. Essa parte aqui eu acho legal, mas eu quero, para dar ideia mesmo de garrafa, eu quero esse modelo aqui. Ela é em pé, beleza? Então, vamos pegar agora, vamos medir o tamanho que eu quero para a gente fazer. Eu não quero mais esse tamanho aqui gigante. Ou quero. O que vocês acham aí, pessoal? Eu só vou diminuir um pouco, para aparecer mesmo com a garrafa. Então, vamos tirar um pouco dessa coisa de muito exagero e vamos diminuir um pouco isso aqui. Pronto, gente. Com o auxílio de uma faquinha, eu cortei aqui só essa boquinha aqui, ó. E vou colocar aqui. Vamos fazer um pouquinho diferente, ó. E eu vou estar utilizando para fazer essa colagem, essa união aqui. Eu vou estar usando a cola quente. Então, eu vou colocar bastante cola quente aqui. E depois eu volto e passo a fita crepe ao redor dessa caixa. Aqui, ó, pessoal, já está totalmente, ó, com a cola quente. Agora, eu vou estar pegando a fita crepe. Vou fazer essa união aqui, ó. Vou aproveitar e vou passar também nessa parte aqui. Ó, pessoal, forrei todinha a nossa garrafa. Inclusive, acabei com a fita crepe e já serve. Isso é que serve, hein? Ninguém deve jogar fora. Isso aqui vai servir. Então, ó, está toda com fita crepe aqui na parte de cima. Aproveitei, ó. Deixei essa parte aqui toda forradinha. Então, está super presa aqui. Aqui não solta mais nada. E agora, gente, para o nosso falso ripado, eu precisar de uma textura. Porque depois vamos ter que fazer, né, os desenhos da madeira. É uma coisa simples e básica. Se vocês tiverem o gesso, é só pegar gesso, misturar com um pouquinho de cola. Quer dizer, um pouquinho não, né? Vai colocando cola até formar uma massinha, uma textura. Aí vocês irão aplicar uma camada leve na sua garrafa, ok? Eu tenho, no momento, massa acrílica. Eu vou estar utilizando a massa acrílica porque eu tenho. Se eu tivesse o gesso aqui, eu também poderia fazer a massinha com gesso, tá bom, gente? Então, aí, ou então, qualquer textura que vocês tenham em casa, gente, não importa, tá bom? Então, eu vou pegar um pouquinho aqui dessa textura. Vou estar utilizando aqui essa faca. E vou estar passando desse jeitinho aqui, ó. Vocês pegam aí uma faquinha melhor porque eu só estou com essa aqui no momento. E aí, vou ter que utilizar essa. E vocês aí vão passar, olha, usando a faca de serra. É até legal que já cria uma textura aqui diferente, né? Umas marquinhas, ó. E diretamente na caixa, tá bom? Não precisa pintar, não precisa nada. Apenas isso aqui, ó. Passando, tirando o excesso, distribuindo a massa, ok? Para poder vocês aí terem depois um trabalho bem legal. Eu vou fazendo isso por toda a nossa garrafa. Ó, pessoal, eu saí da faquinha e depois peguei a colher. Porque eu estou achando que a colher faz uma distribuição melhor, alisa melhor isso aqui. Então, eu vou estar utilizando a colher do que a faquinha. Eu senti que a faquinha aqui na parte do ladinho funcionou direitinho. Mas na outra parte não, ok? Pronto, meus amores. A nossa garrafa já está completamente seca. Então, vamos agora fazer o desenho do falso ripado. Está bem durinha, né? Então, vamos lá. Peguei um pedaço de EVA. Fiz um... Fiz esse desenho aqui para dar ideia de madeira. Então, a largura, gente, fica a critério. Porque eu não sei como é que vai ser o tamanho da caixa de vocês. Então, não tem dificuldade. Vocês aí, observa direitinho a largura e tudo mais. Para poder criar esse desenho aqui. Mas, o que foi que eu imaginei? Se a gente colocar diretamente aqui e ir cortando, vai ficar estranho. Então, eu peguei outro pedacinho com a mesma largura. Ó. O pedaço poderia ser do mesmo tamanho. Até o tamanho todo da garrafa, mas é que acabou o meu EVA, né? Imagina o mexendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele, ó. E vou estar colocando aqui. Está vendo aqui na garrafa? Eu vou colocar aqui no meio certinho. Então, eu vou logo vincar isso aqui para ficar bem certinho. Ó. E vou chegar aqui em cima certinho. Eu vou dobrar. Ó. E vou começar a riscar para fazer o desenho. Vamos ver se essa caneta está funcionando. Se não funcionar, a gente já pode, ó pessoal, direto com a faquinha, ó. E fazendo o desenho. Eu vou fazendo esse risco, ó. Até chegar embaixo, ok? Aí, ó pessoal, já fiz a primeira, né? Que no caso é a metade. Daqui agora eu venho e faço esse aqui, ó. Já inteirinho. Ó pessoal, que legal. Então, ficou desse jeito, ó. Nem precisou fazer nada aqui, porque, ó. Está na mesma largura aqui, direitinho, ó. Certinho aqui. Então, metade aqui e o resto inteiro. Vamos estar fazendo por toda a nossa garrafa. Inclusive aqui em cima, ó. Tem que seguir o mesmo sistema. Pronto. Já marquei, ó. Toda a madeira. Dos ladinhos também. Com a caneta, ó. Então, está tudo marcadinho aqui. Agora, gente. Eu vou marcar isso aqui. Como? Eu vou usar ou a tesoura, ou então a própria faca. E vou estar, ó, marcando aqui, ó. Vou fazer isso aqui para poder, ó, marcar bem o local. Para quando a gente pintar, a gente poder ver aqui, ó. Aquela aberturinha que tem na madeira. Ok? É muito simples. Aí vocês podem estar fazendo isso aqui, ó. Ok? Aí, ó pessoal, como está. Ó, eu só fiz isso aqui, ó. Raspei bem, tirando o excesso da massa aqui, ó. E formando. Ó, tanto que tirou até a marca da caneta, ó. E agora eu vou continuar fazendo isso em toda a garrafa. Pronto, pessoal, ó. Já marquei. Tudo direitinho. Ó. Agora eu vou pegar a mesma tirinha. E vou colocar como se fossem duas madeirinhas aqui, ó. Uma aqui e outra aqui em cima. Para dar um, sabe, um charminho a mais. Ó, pessoal, eu desisti de fazer esse charminho a mais. Sabe por que eu fiz a vocês? Porque eu tinha que ter feito isso antes. Porque eu fiz essa raspagem aqui. E para dar ideia de realidade, a madeira não poderia estar com esse vazado aqui, ó. Achei que está intacto as duas madeirinhas que eu pretendia colocar aqui. Então, vamos deixar apenas o ripado. Simples assim. Ok? Com a madeira reta. Então, vamos agora para a pintura. Pessoal, com o auxílio de um pincel e de tinta preta ou betume. No caso, eu vou usar o betume que eu estou em falta de tinta preta. Vou chegar aqui, ó. Na marquinha e vou estar passando esse betume ou tinta preta acrílica ou PVA. Tanto faz, tá bom, gente? Só que precisamos fazer essa marca aqui, ó. E escurecer todas as partes que eu risquei. Não precisa ser nada certinho. Como eu já disse a vocês, né? É tipo uma madeira aqui bem velhinha, bem acabadinha. Então, ela não pode estar certinha. Se não, perde completamente a graça, ok? Vou fazer isso por toda a garrafa. Pronto. Já está toda marcada. Vamos deixar aqui. Vamos agora pegar uma tinta marrom e aplicar. Eu vou estar usando essa mesmo de tecido, viu, pessoal? Então, eu coloquei aqui um pouco dessa tinta marrom, qualquer uma. E vou estar passando com o pincel, dando varridinhas assim, ó. Estão vendo aqui? Desse jeito aqui, você vai estar aplicando essa tinta, ó. Então, o pincel está grosseiro. Ele está estranho. A gente vai dar uma ideia aqui. Ficou até uma marca aqui da caneta, mas vai sair. Não é que eu tentei riscar para colocar madeira aqui em cima, mas não vai rolar. Então, a gente vai fazer a nossa falsa madeira desse jeito. Ela sozinha. E vou estar fazendo, ó, por toda a garrafa. Apenas isso. Não é para pintar. É apenas dar pincelada aqui. Ó, preservando um pouco do branco. Ok? Desse jeitinho aqui. Pronto, ó, pessoal. Ó, como ficou. Como eu passei betume, eu vou usar um pouco de água rasca para poder abrir um pouco essa parte aqui grosseira do betume. Mas, se vocês usarem tinta, vocês aí irão usar água, tá bom, gente? Então, eu vou usar a água rasca porque eu apliquei aqui betume. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou estar fazendo isso aqui, ó. Vou estar diluindo um pouco essa tinta aqui e dando profundidade a essa aberturinha que eu fiz aqui. Ó, ó, ó que legal. Aí, vamos fazendo isso aqui. A gente vai abrindo um pouco, ó. E, de certa forma, a gente também vai estar diluindo o betume que está aqui muito forte. A gente pega aqui, ó, o pincel, ó, e abre, ó. Passa o pincel para ele, ó, mostrar bem que está aberto aqui, ó. Que existe uma falsa madeira, né? Então, eu vou fazer isso aqui também. Só que eu vou usar um pincel menor. Porque se a gente for de vez com um pincel maior, suja a peça e fica estranho. Então, a gente abre primeiro e depois, ó, é que a gente faz isso aqui, ó. E vou fazer isso por toda a garrafa. Coloquei mais um pouquinho de água raiz aqui na minha vasilha, que já não tem nada, gente. Totalmente vazia, ó. E vou passando o pincel e simplesmente fazendo isso aqui, ó. Escurecendo um pouco mais, ó. Aproveitando que o betume já vai estar bem diluído. Então, ele não vai ficar mais escuro. Porque já tem o escuro aqui, né? No desenho, ó. É o que vai predominar aqui. E eu vou estar passando em umas partes que eu estou achando que está muito clara, tá bom? Aproveito, eu não fiz essa parte aqui ainda. Tenho que fazer. Ó, pessoal, como ficou a nossa garrafa. Coloquei aqui embaixo também, ó. Ficou desse jeito aqui, ó. Isso aqui, quando estiver sequinho, vai ficar uma maravilha. Mas seca rápido. Aqui mostra bem os veios aqui. Ó como ficou legal. Ó, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Para deixar essa peça melhor ainda. Porque ela já está maravilhosa, né, gente? Aí, o que falta aqui? Para a gente fazer o acabamento final e deixar isso perfeito. Eu vou estar passando o verniz, tá bom? E eu vou utilizar um pouquinho do verniz que eu tenho aqui. Que é o verniz madeira. Ok? Ele é bem clarinho. Poderia ser transparente. Não vai mudar nada. Porque essa beleza que temos aqui, ó. É tudo de bom para uma madeira envelhecida, né? Aquele falso ripado com madeira em demolição, né? Bem acabadinha. É tudo isso que precisamos. Meu cenário caiu, gente. A mole está ventando demais aqui. Então, vamos voltar ao foco. Então, ó. Pega esse pouquinho de verniz aqui. Opa! É ali para mostrar a latinha. E vou estar passando aqui, ó. Então, ele quando secar, não vai ficar brilhando, gente. Ele vai só dar o acabamento, ok? E vai dar uma beleza a mais aqui. Ele vai puxar um pouco a tinta que não secou totalmente. A tinta não, o betume no caso. Primeiro passei a tinta, depois o betumezinho básico, né? E não vai assim, tirar a beleza da madeira envelhecida. Mas vai estar impermeabilizando, ok? E isso é o mais importante aqui. Nesse momento, ele vai ficar muito legal. E eu gosto desse efeito, sabe? Quando a gente passa o verniz. Esse efeito aqui é maravilhoso. Eu gosto demais. E após a secagem, não vai ficar, né? Esquisito. Ele vai ficar muito bonito isso aqui. Então, eu vou fazer isso por toda a garrafa, ok? Ó, pessoal. Ó, depois de passar o verniz. Ó como ficou isso aqui. Né? Dá uma espera. Tem assim um aspecto, né? De madeira mesmo, ó. Bem legal isso aqui, gente. É muito interessante, né? Em cima de uma mesa. Sei lá, onde vocês quiserem colocar aí. Vai chamar muita atenção, porque é bem diferente, ó. Olha que legal. É uma peça bem diferente mesmo. E ninguém vai dizer nunca na vida que isso aqui é uma simples lata, ó. Lata não. Uma simples caixa de sapato. Não é isso? Quem é que vai dizer? E aqui, só temos até aqui pra colocar. Tá bom, gente? Esse não vai até embaixo, porque não furou aqui. E também não é tão comprido quanto esse aqui, ó. Então, vamos botar pouca coisa aqui, mas dá assim pra gente colocar. Então, esse aí foi o nosso trabalho de hoje. E aí, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Aproveitei. Encontrei uma pulseirinha e coloquei em cima, na boca da garrafa, ó. E deu um charmezinho a mais. É isso aí. E ficou desse jeito. Se vocês, meus amores, tiverem curtido esse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like e se inscreverem no meu canal. É muito simples essa garrafa. Foi muito fácil, tá bom? É mais uma garrafa quadrada com efeito ripado e também, né, com a madeira tipo demolição. Bem envelhecida, gente. Deu esse aspecto aqui. Ficou muito legal. Eu gostei demais. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Porque, nossa, tá realmente lindo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.